A paz do Senhor irmãos do nosso canal Movimento Pentecostal no YouTube Seja muito bem vindo, seja membro, se inscreve, seja membro do nosso canal Ver aulas teológicas conosco, sendo membro, clicando no botão seja membro deste canal Você tem acesso a aulas de teologia e tal e tal coisa, enfim Seja muito bem vindo, hoje a Bíblia de Estudo de Genebra Ela é famosa, por ser uma das mais antigas no Brasil, eu tenho uma mais nova edição aqui Já tive a mais antiga, foi minha primeira Bíblia de Estudo Não, eu não sou calvinista, por sinal eu sou o que a maioria dos pentecostais são Que é arminiano, arminio e wesleano Mas o que acontece aqui, é que eu devo reconhecer quando o material é bom E este material é excelente Bíblia de Estudo de Genebra, Sociedade Bíblica no Brasil Igreja Presbiteriana, é a Bíblia dos Presbiterianos E Editora Cultura Cristã, que é a Editora da Presbiteriana Eu quero dizer que independente do que esteja aqui, nós vamos ver ainda juntos A Editora de Grande Zelo Doutrinário É claro que a gente não concorda com o calvinismo, etc, nós aqui Mas, ok, respeito aos nossos irmãos calvinistas, tudo bem, são nossos irmãos em Cristo E a Sociedade Bíblica do Brasil, maravilhosa sociedade que nos tem proporcionado muito acesso às Escrituras Em várias formas, graças a Deus A nós e a quem não pode em muitos lugares Enfim, a Bíblia de Estudo de Genebra é boa Aliás, é excelente Uma das melhores Bíblias de Estudo É uma das que eu não indico para pentecostais Ela não tem essa visão Eu sou pentecostal e tenho Mas, devo ser franco em dizer Que eu não indicaria, ó, introduções Quer ver melhor? Veja os nossos vídeos sobre ela Eu não indico para novos convertidos Mas, pentecostais Mas, para você que gosta de estudar a Bíblia mesmo Se você já tem, já conhece a linguagem da teologia E quer uma Bíblia que você diga assim Meu Deus, que Bíblia que tem recurso Aqui está a Genebra Digo isso sem preconceito algum A Bíblia de Estudo de Genebra é, sim, uma das melhores no mercado Eu vi gente criticando esta Bíblia Dizendo que ela não serve porque ela é de linha calvinista Pessoal, é aquela questão, né? Nem tudo é perfeito Mas, para quem é tradicional, ela é perfeita Para nós, pentecostais, não é Mas, tudo bem Todo o resto Não elimina o conteúdo principal Ela é uma Bíblia tremendamente boa Tá bom? Capítulo 28 de 1 Samuel Que vamos ver hoje A discussão é Foi mesmo Samuel que apareceu? Deus permitiria Ou teria parte em algo que ele mesmo proibiu? Mandando até a execução Daquilo que hoje é chamado de espiritismo Mediunidade, etc Bom, vamos ver Capítulo 28 de 1 Samuel Vamos ver o que diz a Genebra sobre Lembrando que isso não é a opinião da cultura cristã Nem da sociedade do Brasil Mas a opinião dos teólogos Que a prepararam Eu não estou fazendo crítica ao material Aos teólogos Não, não, não Eu estou apenas mostrando as coisas aqui De forma apologética 1 Samuel, capítulo de número 28 Nós temos os versículos que vão ser citados Vamos ver aqui Vem da mulher a Samuel Versículo 12 Na Bíblia de Genebra Ela gritou em alta voz Essa expressão relata o que a mulher Disse ter visto Porém, nem mesmo Saúl viu coisa alguma Ou seja, a Bíblia de Genebra afirma que A mulher que está dizendo que viu Mas ninguém viu nada A partir da vaga descrição da médium Ela entendeu Que era Samuel Versículo 14 Ela entende Em uma primeira leitura A surpresa da mulher Pode sugerir Que de fato Samuel apareceu diante dela E que o fenômeno Era algo fora do seu controle Mas a surpresa Foi mais provavelmente Causada por haver ela Reconhecido o rei Versículo 12 Dizer que a aparição Foi de Samuel Realmente contraria Vários argumentos Na área teológica O diálogo Nos versos seguintes Entre o suposto Samuel e Saúl Também foi feito Por intermédio da mulher Sem nenhuma evidência De que O verdadeiro Samuel Tenha dito Qualquer das coisas Mencionadas Isso sem contar A descrição Vaga e imprecisa Que a médium dá Nos próximos versos Olha só Da suposta figura De Samuel E a predição Equivocada De que Amanhã Tu e teus filhos Estará comigo Versículo 19 Parabéns Genebra Mais uma vez Ela não me decepciona O que a Genebra está dizendo Comentaristas da Genebra Estão dizendo o seguinte Não era Samuel É imprecisa As descrições Não há acordo Teológico E doutrinário Para ser Samuel Que apoia isto Não há acordo Bíblico Para apoiar isto E outra coisa As predições Não se cumprem Na data Que o suposto Samuel O espírito de Samuel Teria informado Ainda mais Seria incoerente Que uma vez Que Saul Não foi respondido Pelo Senhor Por várias formas Nem por sonho Nem por urim Nem por profetas No versículo 6 Vem agora Receber uma resposta Por meio do Finado profeta Samuel Se fosse mesmo Samuel Falando Pela Necromante O Senhor Agora Estaria Respondendo Pois Samuel Não falaria De si mesmo Boa O autor do livro Das crônicas Ao relatar As causas Da morte De Saul Em primeiro Crônicas 10, 13 e 14 Diz que este Morrera Porque Interrogara E consultara Uma Necromante E não Ao Senhor Entendeu? Olha que maravilha A Genebra Não apoia Que seria Samuel Então Aí o versículo 14 A nota diz assim Aparentemente Saul Reconheceu Samuel Como base Na descrição Que a mulher Fez de um ancião Envolto numa capa Confira a nota Ele manda conferir outra nota As capas Ou túnicas Simbolizaram o destino Do reino de Saul De diversas maneiras Aí você lembra Aquela passagem Que diz que ele rasgou A capa Nota do versículo 19 Do capítulo 28 De 1 Samuel Ou seja Com Que diz assim Amanhã tu e teus filhos Estarás comigo Ou seja Com Samuel Entre os mortos Mas isso não ocorreu No dia seguinte Se se referiu Ao futuro Foi predição Óbvia E nem todos Os filhos de Saul Morreram na ocasião Então Parabéns Para o nosso Nossa querida Bíblia de estudo De Genebra Mais uma vez Bíblia de estudo De Genebra Sai na frente Ah Eu sou pentecostal É verdade Porque você fala Que a Bíblia de estudo De Genebra É boa Se você é pentecostal Porque eu tenho Há muitos anos Desde a outra versão Eu tenho ela Essa aqui é nova Mas eu tenho Desde a outra versão Que agora substituí por essa É uma Bíblia extraordinária É claro Todo material teológico Tem seus problemas E tem que saber utilizar Acho que se eu escrevesse Um livro de teologia Ou uma Bíblia de estudo Sei lá o que Um comentário bíblico Daqui a alguns anos Dez anos Ou não Tanto isso Eu já estaria arrependido De muita coisa que disse E não concordaria Então É assim mesmo Que a coisa funciona Mas o importante É o material em si Tem muito conteúdo Deus abençoe Até o próximo vídeo Se inscreve Seja membro Do nosso canal Veja aí Tem muitas Muitas outras Bíblias Sobre vários temas teológicos Inclusive este Deus abençoe Tchau Tchau Tchau